Olá gente, agora eu tô chegando aqui na área da piscina, logo ali em cima, que a ladeira é grande, é lá embaixo Tô morto, eu tô precisando perder essa barriga aqui que tá pesando pra caramba Aí, oxi, mas o que que tu tá fazendo rapaz? Rapaz, o bichinho tá apertando a barriga dela pra ver se ela caga mais Olha lá, ó, sem vergonha, a bichinha é pequenininha, só tem dois meses Vou subir aqui pelo outro lado, subir aqui pelo outro lado Olha as escadas, subir aqui rapidão, olha lá, tá se escondendo Marquinhos, tá se escondendo de quem, Marquinhos? Aí é que é a hora do parquinho, né, pras crianças se divertir Balanço, escorregador Aqui é a área da piscina, tá fechada agora, só vai funcionar mais tarde Mas hoje já funciona A partir das 9 horas, nossa, mas tô ofegante Gente, cuide na saúde, se vocês engordarem, tá enrolado, qualquer coisinha nós cansa Aí, ó, aqui é a área da piscina Essa aqui é a pequena, chuveirinha aqui, ó, aqui, ó, apareceu, apareceu, madonna e marquinhos feliques Dentro de coelho Não Então é o que, então? Eu sou... Ai, vamos lá, vem madonna Oi, madonna, vou mostrar aqui a área da churrasqueira Você vai ficar filmando, minhas calças tá caindo aqui, calma rapidão Gente, situação tá feia aqui pra mim, eu tenho que ir Tenho botado outra bermuda, que essa aqui eu saí na doida, que tu viu? Que eu acabei de sair de... Lá de casa, eu na doida e já tô meio aqui, não tô meio nem café Parece coisa de doido, né? Mas é assim, minhas calças é um pouquinho doidinho na cabeça, mas é tudo funcionando direitinho Aqui é, não sei o que, salão Não, é o kit Espantil, né? Não dá pra ver também não, tá fechado, gente Quando tiver aberto, nós mostramos aí, não é? Aham Aí aqui é o salão O salão tá aqui A moça já tá limpando aqui, trabalhando Então vamos atrapalhar o cartão dela Bom dia Não, filma E aqui é a hora da chuva assim O que que nós faz? Churrasco Corta Você vê isso, Marquinhos? Parece que a gente... Acabou Tem o matuto da roça Aí lógico que sai água dali Quer mostrar também se a descarta funciona também? Quer? Quero Não, não, não Fazer um trabalho Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Gente, é o estacionamento Aqui é onde nós faz, né? Tá ligado? Onde nós faz... Onde nós faz... Os trabalhinhos aqui E aqui é a hora de estacionamento Aí o... O guardinha chato tá lá Não, não é o guardinha chato não Não sei quem é Novato Só vi trocando de porteiro aqui É, tem uns que é chato Nossa, o cara é bacana Mas não sai de chato aqui Não abre nem o portão da gente É Ainda mais o portãozinho E é isso aí, galera Tô aqui já tem... Quantos anos aqui? Quatro Não, quatro não Não, desde que eu fui pra casa Eu acho que já tem uns dois anos, gente Que eu tô morando aqui Eu acho que é dois Foi desde que minha irmã te conheceu De ficar morando um pouquinho lá no... Ainda não é meu Tô pagando a parcelada Mas é o sonho da minha vida Já consegui... Tá aqui agora Um lugar bom Com segurança, né Não entra qualquer um E é muito gratificante Pra uma pessoa Que não tem nenhum Desculpa falar Vou ter que falar a verdade Não tem o ensino médio completo Mas porque, gente Não tive muitas oportunidades Eu tive que trabalhar cedo Aí eu tive que sair Da escola Tive que sair Por amizade Vocês que têm amigos Não vai pela cabeça deles, não Estudem Estudem mesmo Porque As coisas Tá muito difícil Sem Escolaridade Não é Marquinhos Principalmente esse aqui Esse aqui que tá gravando, gente Ele é muito inteligente Mas tem uma preguiça de Danada De fazer as coisas Não Fica sem graça não Mas ele é novo Ele aprende E ali, gente É onde nós coloca O cheio de lixo Nós temos que descer Subir essa ladeirona lá Da onde eu vim Lá de baixo Eu tenho que fazer isso mais Pra perder isso aqui Filho Então Eu acho melhor descer Porque eu já tô cansado E eu tô com fome, gente Vamos Descer É o carro Madonna Meu Deus do céu Fica aqui Vem Madonna Vem Tá liberado Tem cara na minha cama, né É isso aí Bota pra caixa d'água Eu mostrei Gostou tudinho aí? Uhum E é isso aí, galera Eu tô de férias Mas Meu trabalho é de Baixar a cama Mais um pouquinho Aí Gostar pra paz Sendo alimentado Graças a Deus O povo não falta, não Graças a Deus Aí Trabalho de serviços gerais Trabalho no shopping Não é muita coisa Mas Graças a Deus Tô vivendo Minha vida Tá duro que pagar As cânticas Tô de férias E eu vigio a carro, gente Pra vocês verem Tô me ligar bom Chique Graças a Deus E daqui a pouco Eu vou vigiar a carro Lá na Na Bobel Lá na Santa Maria Mas Não tenho vergonha De dizer, não Vergonha é roubar E não poder carregar Então Você não tenha vergonha De trabalhar Tá bom? Ok Descendo aqui Olha o manchonho Outras Pequenas Olha aquela casa Aqueles ali também São bonitas Que eu dormindo E essa ladeira Uma vez Eu quebrei meu braço Descendo nessa ladeira Beleza? Beleza Eu vou mostrar O que eu dormindo Tem um bebê de ouro ali Pra beber água Pegar um saquinho Vou beber água Aqui, ó Pegar um saquinho De bota aqui Pra pegar o cocô Daquela nojenta, gente Né? Marcos Aham Pegar o cocô Aqui, cara Pra não mostrar pro pessoal Que nós é educado Nós é educado Mais pra baixo Pegar o saquinho aqui, ó Pra pegar aquele cocôzinho Lá Que a Madonna fez Quase cagou na minha barriga Que era sem vergonha No último vídeo Tá lá No último vídeo Tá lá No outro vídeo Tá lá Eu vou lá catar o cocô Do cachorro, gente Se tiver o cachorro Cata o cocô dele Pra ninguém chegar Outro e pisar Vou trabalhar também Pra comprar a coleirinha dela Mas já tá pequenininha ainda Mas É isso aí Vem, madrinha Vem Beleza Não entende Que que é isso não Meu produtor É isso aí